10 jogadores que atuam no futebol brasileiro que jogaram a última Copa do Mundo Vamos aqui, antes de mais nada deixa o likezão aí e se inscreve no canal Temos aqui Robert Arboleda que jogou pelo Equador, ele atua no São Paulo Jackson Mendes também é equatoriano e também atua no São Paulo Agora temos Ener Valencia que acabou de ser contratado pelo Internacional Ele jogou também a última Copa pelo Equador e por sinal foi muito bem Pena que a seleção equatoriana não chegou longe O Everton que foi o terceiro goleiro do Brasil na Copa O Everton Ribeiro que foi banco também do Brasil na Copa O Everton do Palmeiras, o Everton Ribeiro do Flamengo Pedro que também foi reserva na Copa, convocado pela seleção brasileira Atua no Flamengo também Guilherme Varela que é do Uruguai e atua no Flamengo O Arrascaeta que foi muito bem também na Copa e atua no Flamengo O Canóbio que é jogador do Atlético Paranaense foi convocado pelo Uruguai também E Luiz Soares fecha essa lista aí Ele que foi contratado pelo Grêmio recentemente E desses caras aqui, como eu falei, o Ener Valencia foi o que melhor se saiu O Arrascaeta foi banco no Uruguai nos dois primeiros jogos Entrou no terceiro jogo, fez os dois gols da vitória Mas a seleção Uruguai acabou sendo eliminada Soares não foi tão bem Canóbio, Pedro e Héctor Ribeiro banco E o restante aí também Então, Valencia e Arrascaeta os melhores